Aê DJ tripa, é só pros cachorro nato, mulher Apenas com 17, ousado eu sou desde pibete Desde menor já queria ser chefe De longe ouviu nossa voz, o destino de tua voz E pode ter certeza, vamo no carro veloz Hoje ela quer tá do meu lado, a outra sair comigo E conhecer vários bicos, dizendo que é meu amigo A cara, role que nós faz, é umas três bandida a mais O que nos permite isso, é nossa mente sagaz Maroto, com uma loucura em comum Chegada, avisada pela em um cachorro nato Pra você eu assumo Quer história, ler livro, porque eu quero resumo Maroto, com uma loucura em comum Chegada, avisada pela em um cachorro nato Pra você eu assumo Quer história, ler livro, porque eu quero resumo Apenas com 17, ousado eu sou desde pibete E desde menor eu já queria ser o chefe De longe ouviu nossa voz, o destino de tua voz Pode ter certeza, vamo no carro veloz Hoje ela quer tá do meu lado, a outra quer sair comigo Conhecer vários bicos, dizendo que é meu amigo A cada role que nós faz, é umas três bandida a mais O que nos permite isso, é nossa mente sagaz Maroto, com uma loucura em comum Chegada, avisada pela em um cachorro nato Pra você eu assumo Se quer história, ler livro, porque eu só quero resumo Maroto, com uma loucura em comum Chegada, avisada pela em um cachorro nato Pra você eu assumo Se quer história, ler livro, porque eu só quero resumo Anderson, salve, é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?